Confundida com passageiro do Uber, mulher é agredida por taxistas. Esse caso de pessoas, passageiros do Uber, inicialmente era o motorista do Uber, está cada vez mais se agravando aí no Brasil, porque gera conflito do pessoal do Uber com os taxistas. Para quem não conhece, o Uber é um aplicativo que foi criado, se não me engano, no Canadá, alguma empresa aí de fora do Brasil criou esse aplicativo e ele faz o seguinte, ele cadastra pessoas comuns no sistema deles e essas pessoas começam a oferecer o serviço de táxi. Porém, sem as devidas obrigações que os taxistas, por exemplo, no Brasil, precisam fazer, inclusive obrigações burocráticas de carro e controle, um monte de coisas, e daí eles prestam o serviço de taxista, tudo funciona por meio de aplicativo Android ou do iOS e funciona de maneira muito eficiente para o cliente, ou seja, o cliente está num lugar, ele consegue acionar através do aplicativo Uber um bom carro, um bom atendimento e também rapidez aí na sua corrida de táxi. Percebendo isso, os taxistas também melhoraram o sistema deles e criaram também alguns aplicativos aí para Android e tudo mais, só que muitas vezes a comparação continua na qualidade dos carros. Muita gente diz que os táxis, a qualidade dos táxis não é a mesma dos táxis, por exemplo, dos carros oferecidos pelo Uber, que não podem ser chamados de táxi. Bom, a questão é a seguinte, o conflito é gerado porque é muito mais fácil ser motorista do Uber e ganhar dinheiro com isso, pagando menos impostos para o poder público do que ser taxista regulamentado, cumprindo todas as exigências da legislação brasileira. E isso gera então uma situação tensa entre os taxistas e o pessoal do Uber, que se dizem justamente injustiçados por essa concorrência desleal, digamos assim. Pois bem, o que está acontecendo hoje é que essa tensão entre o pessoal do Uber e os taxistas, que os taxistas em alguns casos que temos aí pelo Brasil, mas também no mundo, tá? Isso não é só uma particularidade do Brasil não. Os taxistas partem para a briga e então resolvem espancar aí os motoristas do Uber ou quebrar os carros deles e assim por diante. E dessa vez, aqui no Rio de Janeiro, na rodoviária Novo Rio, os taxistas partiram para agredir então uma possível passageira do Uber. E aí começa uma confusão que é então o tema desse vídeo aqui. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso e claro que a opinião de vocês também é perguntada aí nos comentários do nosso vídeo, do nosso canal. Lembrando que o nosso canal Notícias Comentadas, a gente comenta as notícias dentro de um cenário, avalia um pouco isso, tenta interpretar um pouco, mas é tudo baseado nos noticiários, nenhuma afirmação, digamos assim, é nossa. E você pode ficar à vontade para fazer esse comentário, lembrando que o nosso canal não tem censura. Pois bem, vamos entender então lendo essa notícia que foi publicada aqui no Jornal da Record, o R7, aqui no dia 8 de junho de 2016. Uma mulher foi agredida por taxistas na porta da rodoviária Novo Rio na madrugada da segunda-feira ao negar um táxi enquanto esperava pelo namorado. Ela teria sido confundida como passageira de serviço de transporte Uber, concorrente dos táxis e sofreu diversos xingamentos. Em relato em uma rede social, Priscila Lima afirmou que foi chamada de criminosa e vagabunda. Antes de conseguir embarcar no carro do namorado, os taxistas começaram a jogar ovos no casal. E jogaram ovos no casal, tá? Também jogaram ovos no carro do cara. Foram juntando vários taxistas, aqueles que ficam na porta do desembarque, rindo, me xingando, formando uma roda ao meu redor e continuando com seus insultos e abusos. Foi quando, numa tentativa de ajuda, falei em tom alto que me respeitasse, que ele teria uma mãe e que não gostaria que fizesse o mesmo com a mesma. Os taxistas riam, debochavam e continuavam com seus insultos. Respeiti que me respeitassem. Foi aí que um deles falou mais uma vez em tom de deboche. Chama a polícia, então, sua puta, provavelmente aí, tá? Depois de ser atingido pelos ovos, o casal encontrou uma viatura da PM. Os policiais teriam se recusado a ir à rodoviária e disseram que eles deveriam fazer um boletim de ocorrência. O casal foi até a delegacia da Praça da República, no quarto distrito policial, no centro, e ouviu de um delegado que o registro não daria em nada, porque não houve agressão física. A ocorrência foi feita como injúria real e constrangimento ilegal qualificado. No relato, Priscila afirma que se ela fosse pegar um carro do Uber, não deveria ter sido agredida, deixando bem claro que, mesmo que fosse pegar um Uber, é um direito de que me assiste, e nada justifica esse ocorrido. Isso foi um ato de covardia. Em nota, a polícia civil esclareceu que tomou conhecimento, através das redes sociais, de uma notícia de atendimento insatisfatório realizada na delegacia da capital. O relato, encaminhado à central de atendimento ao cidadão, realizou o contato com a vítima e reafirmou o teor da notícia veiculada. Pois bem, essa notícia, pessoal, foi divulgada também em diversos outros links, diversos outros sites de notícia. Esse aqui é o mesmo, a gente pode fechar, é o mesmo conteúdo, né? A gente pode fechar, mas você tem também aqui na G1. E aqui tem um vídeo onde a mulher faz, então, o delato dela e ela explica o que aconteceu. Na verdade, ela conta que os caras jogaram ovos neles, jogaram no carro e chegaram à beira de espancar mesmo os dois aí, o casal de namorado. Tem aqui uma outra notícia também relativa a isso. Ator e namorada são agredidos por taxista na rodoviária Novo Rio. Segundo o artista, o motorista achou que ela estivesse esperando um carro ubo e começou a xingá-la. Então, assim, é uma situação bastante constrangedora e a gente deve comentar as seguintes coisas. Primeira coisa é a ameaça do Uber aos taxistas. É claro que todo mundo entende que os taxistas estão sendo ameaçados pelo Uber. No caso, o Uber está oferecendo, segundo relatos que a gente escuta, serviço com qualidade melhor. Bem melhor, inclusive, do que os taxistas. Porém, os taxistas afirmam que a concorrência é desleal. Bom, a questão do serviço, pessoal, não precisa ser concorrência desleal. Pode melhorar o serviço, sim, muito dos taxistas em relação ao Uber, sem a questão burocrática. Isso daí depende de cada pessoa oferecer o melhor serviço, ser bem educada, tratar e tudo mais. Não estou dizendo com isso que os taxistas não são. Eu só estou dizendo que pode ser melhorado. Não existe algo que não possa ser melhorado. Se você partir desse princípio, você vai sempre tentar melhorar e fazer um diferencial no seu táxi. A fama dos taxistas não é construída por mim, nem por você, nem sei lá. Isso é uma fama que é histórica. E agora, com o Uber, ou seja, uma concorrência, digamos, à altura, essa fama vem sendo exposta, então. E, normalmente, pessoal, ela não é boa. A gente vai analisar depois aqui os comentários desse vídeo para a gente ver como é que está a fama dos taxistas aí. Então, deixe o seu comentário, a sua boa ou má experiência aí com os taxistas. A outra questão é o Uber, se isso é legal ou não, fazer como no Brasil aconteça, ele não tem exigência e presta serviço de táxi. Bom, isso é uma coisa que existe um órgão que é específico para isso. Eles decidem. Não sou eu também, nem você, nem o taxista. É um próprio órgão de fiscalização que decide se isso é legal ou não. Se decidem que é legal, então isso pode e deve ser feito. Isso é um órgão que decide. A outra coisa é a escolha da pessoa. A pessoa tem a livre escolha de chegar no supermercado e comprar um arroz da marca A ou marca B. Se ela quiser pegar um carro para transporte do serviço de táxi ou do serviço do Uber, é uma escolha da pessoa. Ela tem que ter essa liberdade de escolher. Ninguém pode tomar essa liberdade da pessoa. E aí, só que a coisa mais grave que eu acho disso aqui é o seguinte. É quando o taxista passa a ser criminoso. Porque essa coerção, essa intimidação, esse tipo de protesto agredindo os passageiros, agredindo os motoristas, isso, claro, que é crime. E com certeza isso daí não vai haver motivo no mundo que vai justificar eles agredirem, corrigirem aí, fazer uma coerção aí com o pessoal que está esperando pegar o Uber ou pegar o ônibus ou o que quer que seja. Isso é uma escolha de quem está fazendo. Então, notícia muito triste que a gente vê aí. Deixe seu comentário. É bastante interessante saber a opinião de vocês sobre isso. Haja visto que o tema é muito complexo. E com certeza aqui eu não vou ter falado tudo que envolve as questões desse tema, as alegações tanto do pessoal do Uber como do pessoal dos taxistas, mas também dos passageiros. Grande abraço e até a próxima notícia.